Agora eu tô aqui com a Dênia, vai falar um pouquinho o que é que ela tá achando do show de Araripina. Diga aí mulher, você que é fã do show de Lossantana, o que é que tu tá achando? O show tá massa, muito bom! Gostou mesmo? Maravilha, bom demais! Sinal de positivo? Positivo, tudo positivo! E você, o que é que tá achando do show? Gostou mesmo que tu é fã de Lossantana? Sim! E a senhora, o que é que tá achando? O que é que tá achando do show de Lossantana? Maravilhoso! Gostou do show? Muito bem, muito bom, muito bom!